Futuro pregador, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Não apenas o vídeo, uma verdadeira aula para você ser abençoado em seu início de caminhada no Ministério da Pregação. E essa aula de hoje, aqui nessa aula, você vai aprender como escolher os melhores textos para você pregar. Se tem uma coisa que pregadores iniciantes se queixam muito é da dificuldade de encontrar o texto certo para a ocasião exata em que eles vão ministrar. E aqui neste vídeo eu vou te passar três orientações para que você não tenha mais esse tipo de dificuldade. Claro, se você colocar o que eu vou te ensinar aqui em prática. Mas antes de irmos para o conteúdo desse vídeo, deixa aí o seu gostei para você mostrar para o YouTube que esse vídeo é bom e vai aqui abaixo e se inscreva nesse canal que aqui o meu intuito é produzir vídeos e conteúdos que abençoem e capacitem você para exercer seu ministério com excelência. Primeira orientação desse vídeo para você escolher os melhores textos para pregar. É a seguinte orientação. Leia a Bíblia. Ah, pastor Tales, mas isso é muito óbvio. Mas é claro. As pessoas erram e pecam. É naquilo que é conhecido, é naquilo que é óbvio. Eu queria muito trazer para você aqui uma orientação mirabolante, nova, que ninguém nunca na história da humanidade trouxe. Mas, infelizmente, não é assim. Nós precisamos ouvir repetidamente a respeito do mesmo assunto, da mesma coisa, para entrar na nossa mente e a gente poder praticar aquilo. Infelizmente, quantos aspirantes a pregador, quantos aspirantes a pregador da palavra que não estão lendo a Bíblia, que não têm contato com a palavra de Deus, que se esquecem de que a Bíblia é a sua ferramenta de trabalho. E disso você não pode esquecer. A Bíblia é a sua principal ferramenta de trabalho. A sua principal ferramenta de trabalho não é a internet, não é o YouTube, não são os livros. A principal ferramenta de trabalho que você, como aspirante a pregador, como um pregador iniciante, terá no seu ministério é a palavra de Deus. Então, a Bíblia precisa ser a sua melhor amiga e a sua mais íntima companheira na jornada ministerial. Você conseguiu entender? Vai aqui nos comentários, escreve essa verdade que eu acabei de te ensinar. Vai aqui nos comentários e escreve aí, ó, a Bíblia precisa ser a minha melhor amiga. Escreve aí, por favor, a Bíblia precisa ser a minha melhor amiga. E depois eu vou deixar um coração em cada comentário. Então eu te pergunto, você tem lido a Bíblia? Tem aí colocado a Bíblia na sua agenda diária? Ela tem espaço em meio ao turbilhão de compromissos que você tem no seu dia a dia? Se a sua resposta é não, precisa ter a partir de hoje, porque senão você será um pregador fraco em conhecimento bíblico. Um pregador fraco em repertório para pregar a palavra de Deus. Suas pregações serão enfadonhas e você nunca encontrará os melhores textos para pregar. Vai ficar sempre naqueles textos que você lembra de cabeça, João 3,16, Salmo 23. E aí você vai ficar repetindo o texto nas pregações? Não. Você precisa ter novidade. Você precisa ter um bom repertório de textos para você ministrar. Isso só acontecerá se você ler a Bíblia. E agora, já que eu falei sobre este assunto, sobre ler a Bíblia, eu quero que você me conta o seguinte. Qual Bíblia você tem aí na sua casa? Qual Bíblia você lê? É uma Almeida Revista e Corrigida, como eu tenho e eu leio? É uma nova versão internacional? É uma Almeida século XXI? É uma nova linguagem de hoje? É uma nova Almeida atualizada? Qual que é a versão da Bíblia que você está lendo atualmente? Conta para mim nos comentários aqui. Me diz que eu quero saber qual é a versão que vocês, meus alunos aqui no YouTube, estão usando. Ok? Comenta aí, deixa seu comentário aqui. Segunda orientação dessa aula para você aprender a como escolher os melhores textos para pregar. Você que vai pregar pela primeira vez, você que quer aprender a pregar a palavra de Deus, preste atenção nessa segunda orientação aqui. Registre os textos que falarem com você. Isso daqui é muito importante. E aqueles que leem a Bíblia, muitas vezes não fazem o que eu vou te ensinar nessa orientação aqui. Como que você encontra os melhores textos para pregar? Registrando os textos que falam com você. Então, em primeiro lugar, você precisa ler a Bíblia. E nessa leitura bíblica que você fará, você vai se deparar com muitos textos que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. Você vai se deparar com muitos textos que vão impactar você, que falará a realidade de vida que você está vivendo. Que falará com problemas específicos que você está passando. Você deve tomar nota desses textos que falam com você. Vamos supor que eu estou lendo a Bíblia e eu estou lendo lá o livro do Gênesis e fala muito comigo, por exemplo, Gênesis capítulo 12. A chamada de Abraão sai da tua terra, da tua parentela. Vai para a terra que eu vou te mostrar. E esse texto me impacta. O que eu vou fazer diante desse texto? Ah, depois eu anoto. Até porque eu nem fui convidado para pregar ainda. Não, essa atitude é atitude errada. Você vai pegar um caderninho de anotação, um bloco de notas e vai anotar assim, Gênesis 12, do 1 ao 3. Deixa lá, registrado. Você está lendo a Bíblia, está lendo o Êxodo, por exemplo, e Êxodo capítulo 3, a chamada de Moisés, fala com você. E o que você vai fazer? Ah, eu não tenho ocasião para pregar esse texto, então eu não vou nem anotar. De jeito nenhum. Você vai anotar esse texto e vai deixar ele lá. E vai assim, aumentando o seu repertório de textos bíblicos que falaram ao seu coração. E uma coisa interessante na nossa leitura bíblica como pregadores, como cristãos em geral, uma coisa interessante é, você fez uma primeira leitura. Você passou por Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3 falou com você. Quando você lê a Bíblia mais uma vez, você vai notar que Gênesis 1 vai falar com você de uma forma que não havia falado antes. Sabe por quê? Porque a gente está em constante mudança. As circunstâncias de hoje não são as circunstâncias que eu vou viver amanhã. Então hoje um texto pode falar com você e amanhã, na sua próxima leitura bíblica, você está vivendo uma outra circunstância e um texto que você achou que nunca falaria com você, ele trata especificamente daquela questão que você está vivendo. Essa é a verdade maravilhosa da Bíblia. Ela fala com todos e em todas as circunstâncias. E quando ela falar com você na sua leitura, você precisa registrar, assim, tem que ser automático, registrar o texto bíblico que falou ao seu coração. Pastor Tales, mas para que eu vou registrar isso tudo de texto? Calma que eu já vou te explicar. Você precisa só entender que quando um texto falar com você, você já precisa registrá-lo automaticamente. Para eu saber que você entendeu esse segundo ponto, vai aqui nos comentários e escreve aí para mim. Eu vou anotar todos os textos que falarem comigo. Escreve aí nos comentários. Escreve aí e digita. Eu vou anotar todos os textos que falarem comigo. É um compromisso que você faz com o seu próprio ministério. Enquanto você escreve aí nos comentários, Quero te apresentar aqui, ó, o meu primeiro livro físico. Não sei se você conhecia esse livro aqui. Talvez você é novo aqui no canal. Eu tenho esse livro físico de minha autoria, chamado Do Zero, a pregação completa em sete dias. Pastor Tales, qual que é o propósito deste livro? Aqui está o método para você preparar as suas pregações. Olha o nome, ó. Do zero, do nada. Você não tem nada. Não tem nem ideia do que vai pregar. A pregação completa em sete dias. Em sete dias corridos, você estará com a sua pregação completa, pronta para ser pregada. Se você seguir o passo a passo desse livro aqui. Só para você ter uma ideia, aqui dentro você vai aprender como começar a escolher o texto e escolher de acordo com a ocasião que você vai pregar, como interpretar esse texto. A dificuldade de muitos de vocês é interpretar o texto escolhido. Aqui dentro você vai aprender a extrair as lições desse texto. Como selecionar essas informações de modo correto para levar para o seu esboço. Como montar um esboço de pregação. Ok? Eu dediquei dois capítulos deste livro, parte 1 e parte 2, só para falar da montagem do esboço. Está muito completo, detalhado. Assim, para iniciantes mesmo, que não sabem nada sobre pregação. Como você memoriza esse esboço para não ficar preso ao esboço no púlpito. Meu Deus, esse livro aqui tem revolucionado o entendimento e o preparo de mensagens de muitas pessoas que têm adquirido ele. E eu quero que você que está me assistindo e que ainda não adquiriu, também tenha a oportunidade de adquiri-lo. E, ó, eu ainda estou com a oportunidade aqui com a promoção de frete grátis para todo o Brasil. Se você adquirir este livro hoje, agora, ele vai para você, pelos correios, aí para a sua casa no próximo dia útil com frete grátis. Você não desembolsa o frete. Eu pago o frete do meu bolso para que você tenha acesso a este livro aqui. E ele vai autografado para você. Tá bom, Pastor Tales? Como que eu faço para adquirir este livro? Eu preciso deste livro. Eu preciso aprender a pregar. Eu preciso aprender a preparar pregações. Como que eu faço? Primeiro link aqui da descrição. Vai estar escrito assim, ó, meu livro físico. Clica no link que vai estar ali. Você vai lá para o WhatsApp fazer o pedido do seu livro, tá? Pastor Tales, tem esse livro no formato e-book, no formato digital, no formato online. Eu quero ler no meu celular, no meu tablet, no meu computador. Eu não tenho paciência para esperar chegar livro físico. Eu quero ele no formato digital para eu começar a ler hoje. Tem sim. Segundo link aqui da descrição, tá? Segundo link vai estar escrito meu livro digital. É só clicar ali e você vai lá para a página de pagamento para adquirir este livro aqui no formato digital. Obviamente que, por ser digital, ele vai sair mais barato para você. Ok? Então, seja o livro físico que vai autografado para você ou seja o livro digital para você ler no celular, no tablet ou no computador. Adquira agora mesmo esse livro. Olha, eu estou falando. Acredita em mim. Vai revolucionar o seu ministério. Tá? Aqui dentro está a receita do bolo para você preparar mensagens inteligentes e impactantes. Já adquira o seu. Link está aqui abaixo, tá? Vai te abençoar demais. E vai ser um prazer mandar esse livro aí para a sua casa. Vamos lá então. Já deixou seu comentário aqui. Então, bora para a terceira orientação dessa aula, desse vídeo, que é a seguinte orientação. Veja bem. Desenvolva esses textos através do estudo. Isso daqui é muito importante. Então, a gente começou vendo nessa aula que, primeiro, você precisa ler a Bíblia. Não tem como você ser um pregador eficaz se você não ler a Bíblia. Lembre-se disso. Se você quer ser um pregador que impacte vidas, você precisa ler a Bíblia. Percebeu textos que falaram com você? Anote. Pegue uma caneta, pegue um papel e anota, anota. Esse versículo, tá? Tome nota dos textos que falarem com você. Posteriormente, você vai pegar esses textos que você anotou e vai desenvolvê-los num estudo bíblico. Você vai desenvolver numa pregação. Você vai pegar comentário bíblico, vai analisar esse texto num comentário bíblico, vai tentar esboçar esse texto, tirar lições para você montar uma pregação. Ok? E o que isso fará? Isso fará com que você, como pregador, tenha um repertório de mensagens. Pensa você fazendo isso constantemente. Pensa você fazendo isso uma vez por semana. Estudando e desenvolvendo uma mensagem por semana em cima desses textos que você anotou. Você vai ter um repertório de mensagens para praticamente qualquer ocasião se você seguir esse passo a passo que eu te dei aqui para você escolher os melhores textos para você pregar. então desenvolva. Não deixe o texto lá simplesmente anotado sem você fazer nada com ele. Desenvolva através de um estudo bíblico, faça pesquisas, faça anotações, crie tópicos, crie uma introdução para a mensagem, uma conclusão. E se você quer uma ajuda para poder desenvolver essa mensagem nesse texto bíblico que você anotou, que falou profundamente ao seu coração, é claro. Está aqui, é só fazer o pedido do seu livro. Aqui está o passo a passo para você montar uma mensagem do início ao fim ao longo de sete dias. Cada dia é uma etapa do preparo. Os links estão aqui na descrição para você adquirir este livro com frete grátis para todo o Brasil. Deu para você entender? Então você precisará desenvolver essa mensagem, esse texto para se tornar uma futura pregação. Para eu saber que você entendeu e que você chegou até o fim dessa aula aqui, deixa eu ver aonde estão os alunos aplicados. Vai nos comentários e coloca aí para mim, por favor, cheguei até o fim da aula. Escreve aí nos comentários e eu vou saber que você chegou até o fim. E para você que chegou até aqui e quer continuar aprendendo, eu vou deixar uma super aula para você aqui. Será abençoado, tá? E continuar se aprofundando no Ministério da Pregação. Não esqueça, vai aqui na descrição e já garante o seu livro com promoção de frete grátis para todo o Brasil. Tchau. Tchau.